Mãe, você deu chupeta pra aruã? Por isso que ela dormiu rápido. Eu falei que eu não queria que desse. Não é você que tem querer não, Marcelina. É criança. E quem disse que ela queria? Ué, eu mostrei a chupeta assim, botei na reta da visão dela, ela regalou o olho e entreguei pra ela. Ai, mãe, sério, você tá fazendo tudo errado. Marcelina, deixa eu explicar uma coisa pra você, minha filha. Você vai educar essa criança, chegou em mim, eu vou estragar na hora. Tá? Eu vou dar doce, vou dar laptop, vou dar tudo. Aceita! Você tá entendendo que isso não é correto? Onde é que já se viu dar doce pra criança? Eu não tenho condição de ser correta, Marcelina. Não viaja. Você virou as costas e enfia o doce dentro da gola dessa criança. A neta é minha, se mexe na sua...